William e Kate já são marido e mulher. O Duque e a Duquesa de Cambridge saíram há poucos minutos. Aqui, a abadia de Westminster, onde foi celebrada a cerimónia. Milhares de pessoas estão nas ruas de Londres para festejar o casamento real. William e Kate estão a caminho do Palácio de Brook Kingdom dentro de alguns minutos. Devem cumprimentar a população a partir da varanda. É tudo por agora. A partir de Londres. Inglaterra. Inglaterra.